Olá, bem-vindos ao canal do Dunga. Eu já peço a você que acione as notificações, faça sua inscrição e indique pra galera, tá legal? Porque isso é muito importante pra mim, tá legal? Tá joinha? Seguinte, gente, olha, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Na verdade é uma pergunta que eu quero fazer a você. E se Jesus voltasse hoje? Hoje, ai meu Deus, você estaria pronto? Eu estaria pronto? É uma pergunta que nós devemos fazer. Mas não por ter medo do julgamento final, não. É pra que nós também possamos avaliar como é que está a nossa vida. Por exemplo, estamos aí no final de mais um ano. E o ano foi maravilhoso pra alguns, foi difícil pra outras pessoas. A alegria e a tristeza foram se alternando. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você. Nem alegria, nem tristeza duram para sempre. Elas vão se alternando. Pode ser que você hoje esteja muito feliz. Pode ser que hoje você esteja muito triste. Mas tanto a tristeza quanto a alegria, elas também chegarão ao final desse pequeno momento. Desse pequeno ciclo. Então elas vão se alternar enquanto estivermos aqui na Terra. Esses sentimentos vão se alternar. Portanto, se Jesus voltasse hoje com todas essas mudanças de humor, de situações, de notícias, de crises, qual é o balanço que você faz na sua vida? Foi bom ter vivido mais um ano? O ano de 2019 foi bom pra você? O que você fez? O que você construiu? Essa avaliação, esse balanço. É como as empresas fazem no final do ano. Contam os estoques. Faz o balanço financeiro. Faz um redimensionamento de toda a missão da própria empresa. Tem que ser assim com a gente também. Dá uma olhadinha pra trás. Veja o que foi bom. Vamos repetir. Vamos potencializar. Vamos investir. O que não foi bom. O que foi ruim. Vamos eliminar. Vamos eliminar os excessos. Por exemplo, deixa eu partilhar uma coisa com você. No dia 4 de janeiro de 2020, vai completar um ano, por exemplo, que eu não coloco nada de álcool na boca. Nada. Nada. Nem um vinhozinho, nem uma cervejinha, que não tem nada demais. A pessoa fazer o bom uso de uma maneira equilibrada. Mas foi um propósito. Um ano sem álcool. Um ano. E eu tô quase completando. Foi bom? Foi maravilhoso. Meu organismo agradeceu. Fiquei muito mais hidratado. Eu posso repetir, posso renovar o propósito. Então, coisas boas que nós fizemos, podemos esticar mais um pouquinho. E as coisas ruins, que eu também fiz. Aquele perdão que eu demorei pra dar. Aquele pedido de perdão que eu demorei pra pedir. Sabe? Aquela magoazinha que eu insisti em ficar com ela como se fosse um ursinho de pelúcia, um bichinho de estimação. Tudo isso, pra nós, essa reflexão é necessária. Porque se Jesus voltasse hoje, são essas coisas que eu iria apresentar a ele. Mas independentemente de Jesus voltar hoje, amanhã, daqui a um ano, cem anos, mil anos. Esse balanço é bom pra nós. É bom pra que você redimensione a sua própria vida. Afinal de contas, nós devemos encerrar um período e iniciar um outro. Encerrar um ano e iniciar outro ano. Mas com a perspectiva de coisas boas. Pra te ajudar, anota aí. Você tem que ter uma visão realista. Uma visão realista. Qual é a realidade dos fatos? Também você tem que ter uma visão, digamos assim, escalonada, de degraus. Ou seja, como é que eu posso, com essa visão realista, ir melhorando aos poucos? E a terceira visão, a visão otimista. Dá pra mudar. Dá pra ficar melhor. Dá pra gente encarar esse desafio. Dá pra resolver esse problema. Dá pra suportar mais um pouco essa prova. Dá pra esperar em Deus e mudar essas realidades. Então, pra te ajudar, visão realista. Visão escalonada. Uma visão de degraus a serem pisados, subir. E a visão otimista de todas essas coisas. Vai dar certo. Sim! Então, meu irmão, se Jesus voltasse hoje, Eu poderia dizer pra ele, sem problema. Muito obrigado. Foi ótimo. E esse muito obrigado pode se transformar numa pequena oração. Vamos rezar? Vamos agradecer por esse ano que passou? Vamos agradecer por aquilo que nós conseguimos fazer? E o que nós não conseguimos? Vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu peço agora pra todos aqueles que estão neste canal. Senhor, dá uma visão otimista, uma esperança otimista a cada uma dessas pessoas. Senhor, sabemos das nossas fraquezas, dos nossos limites, das quedas que tivemos. Estão aí. Nós nos recordamos dela e até nos envergonhamos, Senhor Jesus, de alguns momentos. Mas, Senhor, o Teu Espírito Santo está em nós. Pra nos levar a uma redenção. Pra nos levar a nos redimir, a nos convencer dos erros, pra que possamos ser melhores, Senhor. Toca no fundo do nosso coração. Toca aqui, na mente, onde as elucubrações vão nos dominando e vão juteando de nós. Senhor Jesus, que o Seu Santo Espírito esteja em nós, sobre nós e ao redor de cada um de nós. Nos protegendo e nos conduzindo pelos caminhos que o Senhor quer que a gente vá. Irmão, 2020 está aí. E eu espero verdadeiramente que você se doe um pouco mais. E que no final do ano que vem, quando você for fazer o balanço e fazer a pergunta. E se Jesus voltasse hoje, que a resposta seja tranquila. Porque se Jesus voltasse hoje, graças a Deus, eu estaria tranquilo. Valeu. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.